35, e na volta 38, 39 vai vir chuva, o Sainz já está na 11ª posição, vou guardar o combustível aqui com esse menino, meus amigos, que corrida, hein? Fala galera do canal, e aí, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alvocando, estamos aqui para mais uma gameplay de Motorsport Manager, vamos para a oitava corrida, Monique, Alemanha, para quem lembra da Predator, na primeira temporada, hum, saudades, Inês Santana, vamos conseguindo aqui, a gente tem talento para mostrar, e teremos voto político de aumentar a velocidade e limite nos boxes, tá? Antes da gente continuar, vou dar o continuar aqui, enquanto você clica no joinha, quem ainda não for inscrito, se inscreve, clica no sininho também, para ficar notificado das publicações dos vídeos, beleza galera? Não só dos vídeos, mas das postagens, quando eu aviso aí as bocas que acontecem, vamos lá, votação, limite de velocidade do pitflame de 100km por hora, o que eu vou fazer? Abster, porque para mim não faz diferença nenhuma, já tem 5 equipes declaradamente contra, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Renault e Williams, vou abster, pular para o final, 1, 2, 2 a 1, 3, 4, Cara, o Toto Wolff sempre vota ao contrário da galera, né? Beleza, votação aprovada, isso, Ayrton Senna se absteve, e talentos, deixa eu mostrar que apareceu dois talentos aqui, Kyle Kirkwood, é, tem que lembrar galera, Chip Ganassi, tem que lembrar que aqui não são, o limite, o máximo aqui não é 20, né? Não é igual o padrão, eles aumentam para 25, Moisés de la Vara, Moisés de la Vara, olha, ele deveria ter um potencial melhor, né? Porque tá subindo aqui, ó, deveria ter um potencial melhor, não é ruim não, menino, hein? Não é ruim não. Ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos para Munique então, que é só lá que nós vamos ver, né? Nossa, ainda falta 17 dias para o Toto ficar pronto, meu Deus. Bom gente, antes da gente ir para a corrida aqui, deixa eu mostrar, porque tem vários talentos, aqui ó, vários talentos mesmo, Marta Garcia, 19 anos, ignorada pela mídia, nossa, o negócio da vida dela é menos 80, tadinho. Ah, vai acabar em 4 dias, tá, deixa eu marcar ela aqui, porque ela parece ser boa, porque a gente tem só 19 anos. É, Lucas Cole, brasileiro, fraquíssimo, magro, preparo físico mais um, ok. É, Luke, Gabin, nossa, Luke. Infelizmente, Naoki Yamamoto, 32 anos, esse cara é bom, hein? Flenagem top, mais de 32 anos, trazer para a Fórmula 1. Eu sei que tem limite de idade nas categorias inferiores, na Fórmula 3 e na Fórmula 2, eu sei se tem na Fórmula 1, velho. Pipoderani, Pipoderani é razoável, velho, é razoável. Quem sabe um dia. Pierre Gasly, que também deveria ter um potencial alto. E é pagante, olha aqui, meus amigos. É, por essa eu não esperava. E Nick Cassidy, Nick Cassidy, 25 anos, é um bom piloto. Onde que o Nick Cassidy já correu, que eu conheço o nome dele, velho? Não sei. Olha, tá aí, né? Tá aí, então, vou marcar ele por quê? Tá com 95% de gastabilidade, mas por conta de coisas padrões. Padrões não, né? É, é menos 32, né? Por conta de coisas coisadas. Mas tá bom. Então, parece ser um bom piloto. E aí sim, a gente vai para... Munique. Sem previsão de chuva. Com 50 voltas, cara. Ó, nossas peças, deixa eu mostrar pra galera aí, que agora elas estão no topo, né? 957, 917, 953, 953. As outras são iguais. As outras são iguais. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Não tinha previsão de chuva, mas resolveram que vai chover. É, basicamente é isso. Nós não conseguimos virar muita coisa, então vamos colocar aqui o regulagem do pneu médio. Porque vai que no Q2 a gente consegue um bom tempo, ainda mais com chuva. Nos casos, a gente até conseguiu virar um 95% aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse aqui. Vou transformar esse aqui em 28. E deixar os outros do outro jeito que tá. Então, peraí que esse aqui eu tenho que colocar aqui, ó. Isso aqui. Porque aí aqui eu sei que vai ficar roxinho. Aqui pode ficar roxinho. Vamos sair com o intermediário mesmo e ficar de olho na chuva. O negócio é ficar de olho na chuva. Enquanto o carro do menino aqui... Vamos ver como é que vai ficar aquele carro lá, mas a gente salva esse aqui, se for o caso. Vamos lá, aqui. Vai ser acelerado, mas pode haver comentários. Bom, vamos lá. Vocês viram que a gente saiu com o pneu duro ali? Pneu slick, na verdade, mas nem precisava, né? Ó, vamos fazer aquela, mas dessa vez eu vou ficar de olho aqui, hein? Vou sair com o pneu médio. Torcer pra que essa volta seja mais rápida e o suficiente para que eles fiquem dentro dos 10 primeiros. E acelerar. Ó, aí é a questão que eu não posso arriscar, hein, galera. Não posso arriscar. Vamos mandar eles irem com o ultramacio aqui. Com o ultramacio, não. Com o macio. Pra ver se conseguem um tempo aí, né? Porque, ó, o Kwon já tá melhorando o próprio tempo. E pra ele melhorar... Ai, já não melhorou no segundo setor, hein? Já não melhorou no segundo setor. Ah, mas ainda tem o Giovinazzi ainda pra tirar esse tempo nosso. É melhor dar a volta, né? É melhor dar a volta. Vai. Ai, meu Deus. Não, não é, velho. Olha o que eu vou fazer, cara. Eu não vou deixar eles darem a volta. Vai gastar esse pneu, mas vai sair de pneu médio, hein? Vamos ver se vai dar certo. Deu já, amigo. O massa não vai pra décima posição. Olha aqui a estratégia. Do grego, estrategia. Do latim, estrategia. Não sei mais o que, não. Mas é isso aí. Do inglês, estrategia. Tá anotando isso aí? Beleza. Então, agora que já deu certo. Vamos acelerar aqui. Vou até sair com o pneu usado. Vamos dar as voltinhas aqui com o pneu usado. E GG. Então, vamos lá, né? Vamos sair aqui. A pista já tá no extremo do coiso, já? Vamos sair aqui de macio. Esse ali que a gente usou um pouquinho, mas não tem problema, não. Vamos usar ele aqui. Quem sabe eles não ficam entre os seis primeiros, hein? Eu confio no Sainz, hein? Eu confio no Sainz. O Sainz quer se redimir. E eu sei que essa é a corrida que ele vai se redimir, hein? Estamos correndo em casa. Aqui vai. Vou começar a minha volta rápida agora. Olha o Sainz melhorando. O Norris também, hein? Ambos melhorando. Estão em nono e décimo agora. Um lixo. Então, vamos pra corrida, ó. Não tenho previsão de chuva. 50 voltas. Vamos sair de médio. Regular de corrida e pneu médio. Regular de corrida e pneu médio. O pneu aguenta muita volta. A gente... Opa! Pera aí. 97% mesmo. Deixa eu salvar esse aqui, né? Senão eu esqueço. Burro. Burro. E... Quantas voltas eu não aguento? 27, velho. Não aguento a metade. Tranquilo. Tranquilo. Pode sair queimando tudo. E... Torcer pra eles não fazerem cagada, né? Vamos lá. Remington e Leclerc na primeira fila. Sainz em nono e Norris em décimo. A largada dos dois foi muito ruim. Mas vou oitavo colocar aqui, que é do Gasly, foi tão pior que travou os dois lá atrás, né? E aí trouxe todo mundo pra frente. O Norris vai pulando pra oitava posição, mas aí, ó. Os dois largaram muito mal, minha gente. Muito mal. Não dá pra culpar só o Gasly, né? Agora o Sainz na décima oitava posição. Eu vou ter que deixar assim. Não vai dar por causa das árvores, né? Deixa acelerado agora, gente. Ó, já estão em oitavo, sexto. Boa, Sainz. Boa, Norris. Sexto para o Norris. Oitavo para o Sainz, que vai pra cima. Ficou por fora, passou, vai embora. Tem o Bottas ali na nona posição. Ó, Albon Ricardo. Gostei. Véter na primeira posição. Remington em segundo. Verstappen, Leclerc. Stroll. Com pneu duro ali na frente. Ó. Vou botar aqui laranja e vermelho. Boa. Erraram e se tocaram. Ah, não, Sainz. Ai, meu saco para esse Sainz horroroso, velho. Meu saco para esse Sainz horroroso. Meu saco. Vai te foder. Pronto. Cagou na corrida já. Cagou, velho. Cagou na corrida. Quase que ele caga na corrida do amiguinho ainda por cima, né? Se fode aí, Sainz. Não quero mais papo com você, não. Vai lá. Ele é rápido o kickstop dele. Perdemos 10 segundos no canal. Perdemos 11 segundos, né? Na troca. Aqui, ó. Pera aí. Já posso botar os dois no laranjinha. Olha, o Norris vai tomar pressão do Bottas. Essa posição não é dele, né? Tem que pegar essa quinta posição para ficar com a sexta de verdade. É, mas o coisa... Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa aqui. Põe aqui no amarelinho. Isso. Cola com o Bottas. Ah, não, velho. No mesmo lugar, gente. A gente está no amarelo. A gente está no amarelo já há mó tempão, velho. Não vem com esse papinho, não. Não toma pressão do Ricardo, mas o Ricardo está com o pneu mais rápido mesmo. Porque a gente teria que ir para cima do Stroll, mas eu não vou forçar para cima do Stroll, porque o Stroll vai acabar arrebentando esse carro em algum momento para a corrida. Ó, vou colocar aqui no amarelinho também e deixar dele. Não estou nem aí para o Sainz, velho. O Sainz que se vira para chegar aqui no segundo pontuação, velho. O Norris vai perder posições porque eu não vou forçar também. Deixa passar, velho. Deixa passar. Você tinha que ter passado o Stroll quando teve a oportunidade. Ele não passou, errou, aí se fode então. Terceiro melhor... Terceiro... Terceiro melhor... É... Pilotos... Terceiro melhor dupla de pilotos fazendo essas merda aí. Meu amigo. Vai, Norris, é o Alba. Eu sei que você dá conta de passar ele. Ele está fazendo o tempo mais rápido, mas não está fazendo o tempo mais rápido. Oh, que bugado, velho. Olha lá, está só melhorando o tempo e não está melhorando o próprio tempo. Aham. Sainz está na décima-sexta posição agora. Vou até segurar o pneu deles um pouco, porque deu uma... Está lá muito aquecido, né? Olha lá, teve toque lá atrás, velho. Teve toque lá atrás, não teve? Ah, ele errou no mesmo lugar, né? É, Norris, é você mesmo, viu? Alba queimou muito o pneu. Na volta 15, praticamente. Olha lá, 15. Ele vai parar na volta 15, hein? Hamilton parou, botou o pneu... Por que o amarelo, gente? Por que o amarelo? O Bottas parou, botou o médio. Está certo. O Bottas vai até o final. Agora o Hamilton botou o amarelo. É para queimar, né? Para ter velocidade, queimar não dá para segurar um espírito indomável do Hamilton. Agora é o seguinte, né? É isso. A corrida vai ser desse jeito aí até o final. O Vettel parou, botou o pneu médio. Ó. Botou o pneu médio e saiu na frente do Hamilton, hein? Ah, Mercedes errou nessa estratégia aí, viu? Vettel parou, botou o médio. Ah, não. Calma. Vettel parou, botou o médio e saiu na frente do Hamilton. Está certo. Bottas, Verstappen, Stroll, Leclerc agora na sétima posição, mas bem coladinho com a gente aqui. Já, já ele pega a posição. Enquanto o Sainz está na décima terceira posição. A gente tem botado o pneu duro para o Sainz. Efeito, ele vinha até o final, né? Beleza, Norris, Norris. Você não tem que segurar o Leclerc, Norris. Você não tem nem carro, nem capacidade para isso. Deixa ele embora. Sainz perdeu. Sainz bateu no Ricardo, velho. Tipo, ainda estou falando que não podia acontecer com alguém que merecesse mais. E eu não sei como... Sério, calma. O Ricardo deve ter pedido uma grana muito grande para ir para a Ferrari para os caras contratarem o Sainz. Tudo bem que o Sainz é mais novo, mas pelo amor de Deus iria aceitar ser segundo piloto. Mas pelo amor de Deus, velho. Enfim. Falta 29 voltas para o final. Agora você para para o pneu médio e vai até o final, né, seu bosta? Está cagando, velho. Ele está fazendo isso por querer, galera. Amarelinha, amarelinha, velho. Ah, não. Isso. Recebeu o drive-thru ainda. Isso. Isso. Depois vai chorar. Depois vai chorar que a moral está a zero. Vai te fuder. Opa. Álbum bateu. Álbum bateu. Safe de carro saindo da garagem. Olha o trem querendo. Nós temos ainda 28 voltas. Vou fazer a parada do Norris agora. Vou fazer a parada do Norris agora, hein. Vou acelerar o vídeo. Calma. Calma que agora nós vamos ter que jogar potência lá para cima. Olha o que aconteceu, velho. Primeiro, o Stroll parou e botou um pneu macio. Segundo, eu estou entre as duas Aston Martin. Terceiro, o Hamilton deu conta de parar, voltar na terceira posição com o pneu macio, velho. Olha isso. A Mercedes dá muita sorte, velho. Só vai. Norris já pulou para a sexta posição ali? Não podia, hein. Não poderia porque ele passou antes de... É se bem que às vezes o cara tinha iniciado lá, né. Mas não sei. Beleza. Pegou a posição ali e tem que se manter. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Enquanto o Sainz está na 18ª posição, o Sainz. Quero nem saber quem é o Sainz, velho. Vai, Landon Norris. O que é isso, velho? O que esses dois carros estão fazendo aqui, velho? Dois retardatários aqui, velho. Tinha que ter... Isso. Fica aí. Isso. Beleza, ó. Agora eu vou deixar o pneu no vermelho e vou botar o motor no laranja. O pneu aquecer mais rápido. É retardatário, velho. É o Kivet na AlphaTauri. Deixa eu só ver um negócio aqui, galera. Ó, a gente tem que bater AlphaTauri, Renault e Aston Martin. Beleza. Olha lá, o Raikkonen bateu lá atrás, hein. Aston Martin. É, não. Pera aí. A deles é a Alfa Romeo. Então, beleza. Então, beleza. Ó, acho que agora eu posso botar os pneus no laranja também. Sexta posição pra Landon Norris. O Bottas... O Cole bateu lá atrás. Então, menos chances ainda da Renault pontuar com ele. Menos chances ainda da Renault pontuar com ele. É o Sainz que a gente tinha que pontuar agora, né, meu querido Sainz? Se ele ficar virtual. Se ele ficar virtual, a gente segura um pouquinho aqui. Vão ser 40 segundos. Já põe de novo no laranja. Pneu no laranja? Pneu no laranja, ó. Um pouquinho antes pra não perder o aquecimento. Isso. Aí os caras forçaram muito agora, hein. Início da volta, 30, 21 voltas para o final. Sainz tá na 16ª posição, mas Landon Norris está na... Eu vou dar o melhor carro pro Norris, velho. Na cara de pau, na cara dura. Se bem que eu não posso, porque o contrato do Sainz é de primeiro piloto. Opa, teve toque do Gasly lá na frente. Teve toque, eu acho, do Gasly. Apareceu um negocinho ali, ó. Ó, o Bottas já tá praticamente ficando sem pneu. Vou ter que ficar o pneu no amarelinho aqui agora. Sainz tá na 13ª posição. Não sei quem parou. Mas, ó, temos 2.4, 2.2. O Norte vai tomar uma pequena pressão ali, não. Beleza, abriu. Abriu. Sainz tá na 12ª posição. E vai vir uma chuva no final ali, só pra cagar. E eu vou botar intermediário, sim, porque vão ser 12 voltas. Vai vir uma chuva ali, então. Então eu vou manter desse jeito. Mantém desse jeito. Aliás, ó. O Russell bateu lá atrás. Antes da chuva ele já bateu, velho. Já tá com medo, já. 35, hein. Na volta 38, 39 vai vir chuva, hein. O Sainz já tá na 11ª posição. Vou guardar o combustível aqui com esse menino. Meus amigos, que corrida, hein. Que corrida. Vamos ver o Norris. Vai começar a vir... Ó, vibrações não, né, amigo. Ah, se vira aí. Se ferra aí. Calma, falta muito ainda, velho. Volta 38. O Vettel faz a volta mais rápido. Tá lá na 1ª posição. Olha a sorte do Hamilton também, velho. Tá na 2ª posição. Vai poder parar e trocar o pneu que tá fudido. Meus amigos. Deixa eu ver se eu paro agora. A diferença dos dois é muito grande. Vou parar. O Stroll já parou, velho. Eu já vou parar pra gente manter. Porque o Stroll já parou. O Pérez deve parar nessa volta. A gente tem 4 segundos pro Pérez. 3.1, na verdade. Intermediário. Não vamos consertar a peça. É só pra trocar mesmo. E se manter na frente, né. Porra. O risco do pit stop tá alto, né, velho. A equipe deve tá como? Hamilton e Bottas... Ah lá, erraram, ó. 8 segundos. Não, 1.5 só de erro. E aqui mais 1 segundo. Beleza. 2.9. Beleza. Ó, aí o problema porque... Não, beleza. O Norris ainda está... Quem parou na frente dele foi só o Hamilton e o Bottas. O Alexander Rossi bateu, não tinha nem que estar correndo. Só tá aí pra ocupar espaço na pista. Vamos botar os dois no laranjinha aqui. Tudo laranjinha. Vamos ver se a gente pega essa posição do Ricardo, hein. Hum, vamos pegar essa posição do Ricardo, porque ele tá demorando a parar. Ele não parou mais uma volta. O Pérez também não parou. Que isso, velho. Vocês vão... Vocês acham mesmo que vocês vão chegar lá assim? Pneu no amarelo. É, mas nós não estamos tirando, né. 5.1, 5. Estamos tirando, hein. Teve toque. O Sainz vai tomar penalidade de tempo. O Sainz ferrou com as peças dele de novo. Ai, velho. O Sainz bateu 3 vezes aqui. 3 vezes, velho. Ele tá entregando mesmo, cara. Vamos ver se a gente chega no Ricardo, hein. 4.0. 3. Foda-se o Sainz, velho. Não tô nem aí pra ele. A sorte dele é que eu não posso dar o carro melhor pro nós, velho. Estamos chegando no Ricardo. Não sei se a gente vai conseguir pegar do Pérez. Mas estamos chegando, hein. Estamos chegando. Já são 2.6. 5 voltas restantes. O Leclerc bateu lá. Não tomou conexão. De novo o Sainz, velho. Ah, não. Ó, o Hamilton ainda fez um pit-stop. Gente, o consumo de pneu do Hamilton tá surreal, tá? Tá muito surreal. Segura o pneu aí. Isso, o Ricardo vai parar, hein. Tem que ver se o Pérez também vai parar. O Pérez não parou. Foi embora. Tá na quarta posição. A gente tá na sexta atrás do Hamilton, hein. Quase que a gente pega do Hamilton também. Mas aí... Será que a gente não dá conta? Será que a gente não dá conta de pegar o Pérez lá na frente? Tem 11 segundos de vantagem, o Pérez. 10. E tá perdendo o Pérez, hein. Gente, não faz sentido, velho. O Pérez vai passar na nossa frente. Olha lá, o Hamilton vai pegar ele lá, ó. O Hamilton vai pegar ele. Última volta aberta. O Pérez na quarta posição. Nós não vamos chegar nele, velho. 10 segundos de vantagem com o primeiro. Opa, o Pérez teve um toque lá, velho. O Pérez errou. Não tomou punição. Aí me ferrou, velho. Aí me ferrou. Nós não vamos chegar nele, não. Infelizmente, vamos ficar com a sexta posição. Porque o Pérez apostou. O Sainz, velho. Cinco paradas. Quatro batidas. Três culpa dele. Eu não quero dirigir esse carro mais. Beleza, vou dar esse carro por coisa. Se pode, então. Uma corridaça do Landonorius. Corridaça. Rola, galera. Quinto lugar geral. Corrida desapontante. Desapontadora. Perdemos negociabilidade aqui. Perdemos bosta, velho. Mais uma vez, Landonorius carregando o time nas costas. 1 milhão e 580 mil. E vamos para a entrevista. Bora lá, gente. Tem várias coisas aqui além disso. Além da entrevista. Quer ver? Tem o Chato. Querendo oferta. Esse aqui está querendo oferta, mas daqui a pouco ele vai acusar isso. O Hamilton foi muito mal na corrida, hein. O Hamilton e a Mercedes. Carlos Sainz bateu direto no traseiro de Felipe Massa hoje. Que disse que Sainz já não deveria correr depois do que aconteceu. Que baita, o que você acha disso? Vou falar que o Felipe Massa é um idiota. Piloto não quer discutir os termos com você. Tem nem perigo. A Nase aqui de pit stop. Três erros. Vitória para Vettel. Opa, René Gracie. Motor pronto. É isso que eu queria mostrar. Galera, ó. Primeiro. Talento. René Gracie. René Gracie. Não, não é ruim. Não é boa não, tadinho. Pilota pela Bentley. Em qual categoria? Nossa. Os caras exageraram na asa. Mas os carros é assim mesmo, né. Parece até protótipo. Vamos ver aqui. Primeiro. Este motor. Como chegou. 988, hein. Ótimo. Beleza. Tá. Daqui a pouco eu mando consertar ele. E já vamos criar o motor lendário. Nossa, bicho. Olha aqui, velho. A gente vai poder escolher muita coisa aqui. Calma. Isso. Isso. Ó. 1.048, 1.119. Na verdade. Deixa eu ver esse aqui, né, velho. É, não. Eu vou colocar esse aqui. Porque ele pode vir um lendário aleatório. O problema é que ele pode vir, inclusive, esse aqui, ó. De zona vermelha mais 50%. Que faria com que a zona vermelha do carro viesse uma bosta, né. Mas eu posso fazer isso aqui ao contrário, então. Ó. Posso colocar esse aqui. E trocar. É. Se bem que eu acho que o que tava aqui, ó. 1.038, 1.109. 1.033, 1.104. É, tá vendo? 1.018, 1.089. É, não. Vale a pena, não. Tem que ser esse aqui mesmo, ó. 1.048, 1.119. É esse aqui que vai ser o carro, velho. Vai demorar muito tempo pra ficar pronto. Nós vamos gastar uma fortuna nele aqui, ó. 5.000.000, mas nós vamos ter um motor muito top pra dar pro Lendonores. Tá? Galera, vamos encerrar desse vídeo por aqui. É, amanhã estaremos de volta. Valeu pelo apoio aí, pelas mensagens, por todo carinho. E vamos na próxima corrida. Ardenas. Sem chuva. Ah, beleza. Itália tem previsão de chuva. Ok. Ok. E ficamos assim, hein. Amanhã estaremos de volta. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.